Falar aqui, tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre os 6 grandes pontos negativos em se adotar arquiteturas micro-componentizadas, em se adotar micro-componentes na sua arquitetura. Então, bora para o conteúdo! Arq, se você ainda não me conhece, é um prazer muito grande ter você por aqui. Eu me chamo Carlos Pisani e eu ajudo profissionais como você, da área de TI, a se tornarem arquitetos de soluções de software, entre outros da área de TI. Tudo bem? Bom, então vamos começar falando logo de cara sobre o primeiro grande ponto negativo que nós temos em adotar micro-componentes. Só lembrando que este conteúdo trata-se de uma sequência, é mais uma parte da sequência de vídeos onde nós estamos falando sobre micro-componentes. Inclusive, tem um conteúdo completo lá no nosso canal do YouTube, onde eu explico na lousa, em detalhes, como que funciona esta arquitetura. E aí fica a recomendação de você correr lá para assistir também. Tudo bem? Bom, o primeiro grande ponto negativo que nós temos aqui, quando a gente fala de micro-componentes, é que nós temos a complexidade elevada da nossa aplicação. E com a complexidade elevada, eu tenho a necessidade de trazer mais especialistas. Então, requer mais especialistas no meu time. Se eu não tiver um time de especialistas, fatalmente eu vou ter vários gaps durante a construção. Tá bom? Então, natural. Aumentou a complexidade, eu preciso de profissionais mais qualificados, mais experts em cada segmento. Tudo bem? O segundo grande ponto negativo é que aumenta, e muito, a dependência de tecnologias. Eu fico com uma dependência gigante, né? Em relação a um parque de tecnologias grande. Então, eu tenho uma cadeia de tecnologias para entregar ali a minha solução. Visto que cada micro-componente pode fazer uso ali de um conjunto, de um universo de tecnologias. Para, por exemplo, um barramento de serviços ali, um API gateway. Eu posso ter dependência de cache, dependência de ferramental de logs, entre muitas outras coisas. Então, essa dependência tecnológica de vários componentes acaba sendo um grande ponto negativo. Que à medida que talvez eu inviabilize, eu tenho que evoluir algum desses componentes, eu posso impactar no meu micro-componente. Então, precisa ser pensado, né? Para ter o máximo possível de desacoplamento. Mais uma vez, fazendo o gancho aí com o nosso primeiro ponto, né? Que era a questão da senoridade, a questão de ter pessoas especialistas, tá? Então, o nosso segundo ponto é literalmente esse. Dependência tecnológica, né? Dependência de muitas tecnologias para segurar a arquitetura de pé. O nosso terceiro ponto negativo, ainda fazendo link com o primeiro, tá? É que a gente tem a dependência da equipe permanecer o máximo possível, né? De tempo dentro do projeto. Uma vez que eu tenho uma arquitetura complexa, né? E muitos detalhes não são tão bem documentados, é difícil, tá? Em uma arquitetura micro-componentizada, muito micro-componentizada, né? Um detalhe mesmo. Que se haja ali uma boa documentação de tudo. E mesmo que se haja, né? Acaba ficando muitos documentos ali, muitas informações. Acho que é difícil de navegar por elas. Então, a gente acaba tendo também a necessidade que o nosso time seja, de certa maneira, né? Pelo menos a base dele, perene. Que dure bastante tempo, né? Que vá mudando, né? À medida que as pessoas saiam. Mas que seja, de certa forma, ali, gradativa, né? Que não seja ali grandes mudanças, né? Grandes demandadas ali de times técnicos, né? De pessoas. Porque tem essa dependência. As pessoas que fizeram, que implementaram, conhecem os detalhes, os pormenores ali de cada micro-componente. Tiveram dores, né? Durante a integração entre os componentes. E esse conhecimento, esse know-how, está com o time. Então, é muito importante, tá? Esse é um ponto negativo forte, né? Que não é tão fácil você fazer um handover entre um time e outro. É importante que o time tenha uma certa longevidade, que se permaneça o máximo possível de tempo dentro do projeto, né? Mantendo o produto. O nosso quarto ponto negativo, e esse aqui é fortíssimo para os gerentes, né? É relacionado a custos. É muito mais caro você implementar, né? Uma solução cheia de micro-componentes do que uma arquitetura com menos componentes. Então, quanto maior a quantidade, né, de componentes, mais integrações eu tenho, maior tem que ser o meu time, né? E também tem as questões relacionadas a custos com infraestrutura. Porque eu preciso de mais infra, mais recursos de infra, mais componentes arquiteturais, né? Então, isso vai custando bem mais caro do que uma aplicação com uma arquitetura mais simples, tudo bem? O quinto grande ponto negativo é que eleva e eleva muito a complexidade da minha aplicação. A gente falou disso desde lá do primeiro item negativo, mas isso de fato é elevado. Então, a manutenabilidade minha precisa ser, assim, um RA importantíssimo, né? Precisa estar lá no topo da lista. A gente precisa pensar muito em testes unitários, em garantir a integrabilidade, né, entre os componentes, em testar performance muitas vezes, né? Testar para ver se não tem pontos únicos de falha, né? Quantos tem, mapear muito bem isso, né? E assim, para testar, para manter uma aplicação assim, é difícil para caramba, né? Uma vez que, imagina, eu vou fazer testes, beleza, em um micro componente. Eu coloco aquele micro componente ali para rodar, subo de repente ali no meu VS Code, Sublime, etc. Passo os testes unitários, está tudo rodando. Legal, na hora que você coloque ele para rodar na real mesmo, né, com outros componentes, você vai ter grandes dores, Ark. Isso porque, né, o que acaba acontecendo é que é na integração que mora o pesadelo, né? Às vezes a conectividade entre eles falha ou não é bem pensada em relação, de repente, a um parâmetro que era para ser opcional e veio obrigatório. E se falhar, né, como é que eu faço o rastreio desses problemas, né, o log e tudo mais? Então, é uma dor muito grande, muito grande mesmo. Precisa ser tudo muito bem pensado, muito bem arquitetado, tá, Ark? Senão você acaba tendo literalmente dores, assim, insanas em relação a troubleshooting. Por exemplo, ah, o produto está em produção, rodando. Legal, deu um problema. Bom, como que eu simulo o problema? Em ambiente menor, né, na minha máquina ali, para ver, enfim, pegar exatamente aonde deu problema. Às vezes na minha máquina continua funcionando, os cenários que eu tenho, né, passando por teste unitário e tal, continua funcionando, mas em produção está dando problema. O nosso sexto grande ponto negativo é também relacionado à manutenabilidade, à complexidade de manter a aplicação. Mas, nesse caso, falando de tecnologias. Então, assim, manter o nosso stack tecnológico, né, em dia, com a última versão, ou a versão mais aderente ali, ou manter a nossa versão mais aderente à segurança, né, pets de segurança, etc., acaba sendo um grande desafio. Porque à medida que eu coloco, né, uma evolução tecnológica, de repente, em algum componente, eu posso quebrar os meus microcomponentes ali, eles podem parar de funcionar. E eu tenho que sair recompilando todos aqueles componentes. Então, acaba virando um grande desafio. E se você não tem o arquiteto, né, fazendo literalmente essa liderança, né, do time técnico, controlando o catálogo tecnológico, restringindo ali, olha, são essas as tecnologias que a gente vai utilizar. Tendo isso mapeado, né, de forma que quando evolui ali a tecnologia, você sai distribuindo, fala, ó, tem que atualizar todos esses microcomponentes aqui, eu tenho isso catalogado. Se a gente não tem essa governança, ferrou, né, você acaba não tendo visibilidade, tendo que abrir código a código, né, de cada microcomponente, que às vezes são centenas, milhares, até você identificar todos que precisam ser alterados. Então, percebe que é muito importante, nesse caso, que tenha a presença do arquiteto, né, fazendo um trabalho de arquitetura e garantindo, né, que essas versões de todos os componentes ali estejam devidamente catalogadas, né, que o time não sai ali, cada time colocando ali uma stack diferente, totalmente diferente, né, sem ter um controle. Porque senão fica realmente impossível de se manter todas as evoluções, que tem muitas, né, cada pacotinho ali, se você falar de Node.js, então tem, né, centenas de pacotes, toda hora saindo algum tipo de atualização e manter, né, a versão correta ali para os seus componentes. Ah, ficou obsoleta, de repente, alguma tecnologia que eu utilizava ali. Pô, tem que sair atualizando todos os componentes, né. Talvez não tenha mais manutenção, talvez ele deixe de existir, né, não possa nem mais ser utilizado. E aí entra a dor, né, você tem que sair alterando todos os seus micro-componentes. Tem jeito de resolver tudo isso? Sempre tem, né, principalmente falando desse sexto ponto, você poderia ter um framework, né, um framework técnico, que abstrai a todo o uso dessas tecnologias e tem ali, né, de certa maneira, adaptadores, né, para garantir que você não tenha esse acoplamento entre tecnologia e, efetivamente, né, o seu código. Você deixa o seu código o mais puro possível. Ainda assim, você tem a complexidade de evoluir, por exemplo, a nível de plataforma. Imagina que eu estou trabalhando com uma versão específica do Node.js. Ficou obsoleta, né. Eu tenho que evoluir ela também, tenho que recompilar tudo. E talvez eu tenha uma versão ali que utilizava um recurso, né, específico. Eu tenho uma versão mais antiga, que atende lá o iOS mais antigo, né. E se eu evoluir ele, eu quebro essa compatibilidade. E aí talvez eu nem possa mais publicar uma versão mais antiga, né, daquela versão, daquele iOS lá na loja, né. Eu perco o meu usuário. Legal, então, esses foram os seis grandes pontos negativos em se adotar uma arquitetura com micro-componentes. Bacana? Caso você tenha gostado desse conteúdo, fica o pedido para que você deixe um like para a gente, porque isso ajuda a gente a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E também, né, a plataforma a distribui para mais e mais pessoas o nosso conteúdo. Bacana? Então a gente fica por aqui, Arq. Super abraço, até a próxima.